Fala aí galera, beleza? Aqui é o André Macedo e sejam bem-vindos ao Game Blast! Hoje eu tô trazendo pra vocês o quarto capítulo do jogo The Evil Within, vamos dar continuidade ao gameplay e conferir mais um pouco da história do jogo, beleza? Então galera, fiquem ligados aí que logo logo o gameplay já vai começar! Ah, o hospice. Sim, Leslie foi tratada aqui há anos atrás. Ele veio aqui pensando que era familiar e seguro. Você sabe onde estamos? Justo em frente é o hospice, meu irmão vai. Ele vai nos levar. Isso não respondeu a minha pergunta. Eu não sei. Por tudo que eu sei, eu estou perdendo a minha mente e você é uma delusão. Mas eu gostaria de pensar que eu ainda tenho uma grande dignidade e uma obrigação para proteger a minha paciente. Como um oficino das leis, você também deveria. Eu espero que seu irmão não seja um maluco também. Ah, acho que a gente tem que ir pra lá. Será que esse negócio aqui que é o tal do hospício? Não sei. Ó, tem uma casinha ali em cima. Será que dá pra gente entrar naquela casa? Só tô vendo se tem alguma coisa aqui solta no chão. Não tem nada no chão. Eu vi alguma coisa se movendo. Opa. Vi alguma coisa se movendo. O que é isso? Caramba, tem um cara ali. Ih, tem um gordão ali, ó. Caraca. Peraí, peraí. Apertei o botão errado aqui, cara. É... Toma na cara. Vamos dar um tiro aqui na cabeça dele? Pronto. Estouramos os miolos aqui do gordo. Pegar aqui algumas munições. E tacar fogo nesse bicho, né? Olha só. Vamos ver se vai ter mais algum item aqui. Não, tem mais nenhum item aqui. Caramba, sinistro. Ó, tem um baú aqui, cara. Opa, tem armadilha. Vou nem abrir esse baú aqui que tem uma armadilha aqui. É... Tem munição. O que é isso? Ah, fragmento do mapa. Beleza. Então, temos munições, temos fragmento do mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário. É... Vamos organizar essa bodega aqui, né? Vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui embaixo. Beleza. É... Vamos recarregar aqui a pistola, né? Pistola nada, né? Um revólver. Será que tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui? É, eu acho que por aqui não tem mais nada. Então, vamos em frente. A gente tem uma casinha ali. É... Tem esse casarão que eu acho que é o tal do hospício. Tá bom, a gente vai encontrar o paciente. Fica calmo. Tem essa casa aqui do lado? E eu não sei pra onde a gente tem que ir, tá? Tem uma estradinha que a gente tá seguindo por aqui. Vamos entrar nessa casa. Ai, caraca! Droga! Que isso, cara? Que que é isso? Como assim, cara? Era um espírito pegando fogo? Caramba! Tô falando, cara. Esse jogo aqui... Opa! Opa! Tem uma seringa aqui. Não, cara. Não é pra entrar, não. É pra pegar a seringa. É. Deixa eu só pegar a seringa aqui no chão. E quebrar esse baú aqui também. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Tem um armário. Opa! Que isso? É fósforo? É fósforo. Pega o fósforo, cara. Muito bom. Cara, é... Esse jogo aqui, ele é impressionante. Porque susto... Eu tomo susto a cada... Sei lá, cara. A cada segundo aqui do jogo eu tô tomando um susto. Uma garrafinha. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Ah, esse aqui é uma... Uma parede. É... Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Na minha shotgun. Será que dá? Ah, agora dá pra pegar. Ficou faltando ali uma munição. Beleza. Então, minhas armas estão carregadas. Sendo que eu tô com poucas munições, tá? Eu não sei se eu consigo fazer aqui algum... Algum bolt. É... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar isso daqui aqui embaixo. Beleza. Então, maravilha. Ó, dá pra passar aqui. Ó, tem um... Tem um negocinho aqui de... De cérebro, né? O gelzinho verde. Peguei um gelzinho. Uma garrafa. Sempre é bom ter uma garrafa. Ó, tem... Mais coisas aqui. Mais munições. Excelente. Recarregar, né? Pegar de novo a garrafa. Belezinha. Isso daqui é pra gente se esconder. Opa! Mais uma seringa. Ótimo. Que isso? Tem um negócio aqui na cama? Ah, isso daqui é um bloco de notas, tá? É... Beleza. Tem nenhuma informação importante aqui pra mim. Será que tem mais alguma coisa pra gente pegar? Não. Mais nada pra pegar. Então, vamos sair desse lugar aqui. Passar aqui... De ladinho. Beleza. E vamos continuar aqui o jogo. Dar alguma pesada nessa porta, né? É... Pra onde a gente tem que ir, cara? Tem dois caminhos pra gente ir. Eu acho que é pra cá que a gente tem que ir, né? O que é que é isso? Ah! Ó o carinha ali, o Leslie. Ele entrou nessa casa. É, mas... Será que a gente tem que entrar naquela casa ali também? Vamos dar uma olhada aqui. Pra ver se tem alguma coisa... Ó, tem um machado aqui, cara. Viu? A gente tem que explorar esse jogo. Não, eu quero machado. A gente tem que explorar o jogo. Porque o jogo, ele tem uma série de itens. Ó, tem uma fogueira ali na frente. Mas... Vamos subir. Tem uma... Uma série de itens que... Que vão ajudar a gente. O que é que esse cara tá falando? Tá, vamos entrar aqui de mansinho. Ver se tem alguma coisa aqui perdida. Ó. Fósforo. Tá no esquema. O que poderia ter acontecido aqui? O que você tem que ver? Tá, pra cá não tem muita coisa. Aqui é pra gente se esconder. Pelo visto é uma casa... Velha, né? Opa, instalou ali, ó. A versão demo ali do Pro Evolution, beleza? Ó, tem coisas aqui, ó. Tem um gelzinho. Maravilha. Vamos quebrar. Ó, mais gel pra gente. Munições. Excelente, cara. Tô gostando. Agora tem um... O que que é isso aqui? Ah, tem um... Um negocinho aqui pro... Pro Crossbow. Show de bola. É, mais munições. Isso tá ficando bom. Calma aí. Tô ouvindo barulho. Ah! Droga! Toma! Seu cretino. Não dá susto, não. Eu, hein. Eu vou deixar pra você. Da onde veio esse bicho, cara? Ó, tem que ficar ligado aqui. Tem uma gaveta aqui. Ho, ho, ho! Ué, tá cheio? Cara, se tá cheio, vamos... Vamos usar uma seringa aqui, né? Aí a gente completa o nosso life. E pega mais uma seringa. Então, ó. Esse jogo, ele é cheio de mistério, cara. Tem um monte de coisinha aqui. Que a gente tem que pegar. E... Se a gente passar a batida, a gente acaba não pegando. Ó. O cara tá andando devagar aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Será que é pra cá? Uma garrafa. Pega o caminho. Não tem nada. Explora tudo. O que é isso aqui? Munição? Fósforo. Beleza. Tem alguma coisa aqui, hein? Opa. Ah, chato. Sim, expose tudo. Que isso, cara? Ei, o que você está fazendo? Lá vem o gordão. Toma, gordão. Caraca. Calma aí, calma aí. Ai. Me larga. Sai de mim, seu gordo. Droga. Carei ele. Epa. Toma na cabeça. Ih, caramba. Caramba. Que bizarro, cara. Que bizarro, cara. O que é isso? Talvez você tenha feito isso para o Valerio. O que é isso? Não é o que é o Rovic. E do nada ele ficou doidão e atacou a gente. Mas beleza, então a gente já matou aqui o Gordão. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente pegar aqui. Tem um corpo cara, olha só. O Gordão estava fazendo uma autópsia nesse corpo aqui. Nossa senhora, que nojento. Olha a carinha do boneco. Sinistro, muito sinistro. Tem uma chave aqui. Ah, rapaz. Olha só, essa daqui é um raio-x. E parece que a chave está dentro do corpo. Ah, está de sacanagem. Vai me dizer que a gente vai ter que abrir o corpo para pegar a chave. É isso mesmo? Ai, caramba. Olha lá. É isso aí, a gente vai fazer uma autópsia aqui. Eu estou controlando aqui a faca, né? Então, ó. Aqui a gente aperta o X. Eita. Caramba, cara. Ah, vai me dizer que ele vai meter a mão aí dentro. Sem luva? Caraca, muito corajoso. Ai, caraca, droga. Filho da mãe. Caraca. Maluco, que susto, cara. Mukirana. Mukirana, cara. Caraca, que joguinho tenebroso. Ai, esse capítulo está muito sinistro, cara. Está muito bizarro. Já estou ficando bolado com esse capítulo aqui porque a coisa não está muito boa para o nosso lado, não. Sério mesmo, cara. Caramba. Cadê a luz? Aí. É susto atrás de susto, cara. Que isso? Tem um negócio aqui no chão. Uma garrafa. Não tem machado, vamos de garrafa. Mais um gelzinho, beleza. Cara, aí... Falando sério, cara, às vezes eu fico aqui pensando... Pô, às vezes eu vou dar vontade de não continuar, porque o jogo está dando muito susto. Sim. Cara, susto atrás de susto. Está muito sinistro esse jogo. Sério mesmo. Eu acho que para cá não tem mais nada para a gente fazer. Eu acho que eu não entrei aqui. Não entrei não. Tem mais gel aqui. Cara, que bom que esse jogo está dando vários gels. Está ficando bem interessante isso daqui. Porque esse gel a gente utiliza para fazer o upgrade, né? No personagem. Abri a porta com cautela, né? Que a gente não sabe o que vai encontrar por aqui. Apagar essa luz. Para não chamar tanta atenção. Ó, tem... Tem uma porta aqui. O que é isso? Ah, mais um caderninho aqui do Sebastian Castellanos. Beleza. Tem algumas informações aqui. Não vamos entrar muito no detalhe, tá? Vamos abrir essa porta. Também. Temos caixas aqui. Ótimo. Engrenagem. Gel. Muito bom. Opa, tem um espelho aqui, cara. É bom. Vamos entrar nesse espelho aqui. Que aí a gente faz um save point. Para não perder aqui o... O andamento do jogo, né? Bem, estamos aqui lá naquele hospital maluco. Será que tem alguma coisa aqui para a gente pegar? Por aqui não tem nada. Será que tem alguma coisa que a gente tem que pegar também aqui? Não, aqui não tem nada. Por algum motivo o boneco não está correndo. Não dá para entrar nessa porta. Não, não, não é assim. Não. Como assim? Não, não, não é assim. Não. 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 Não, não é assim. Não. Tão tantas novas admissões. E nem uma única descarga. Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Ih, caraca. Que isso aqui? É bom. 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 Tô falando que esse jogo é louco, cara Então, ó, vamos fazer aqui um save point, tá? Só pra gente não perder aqui o progresso do jogo Galera, eu não só fiz o save aqui do jogo Como também aproveitei pra fazer um upgrade Lá naquela cadeira maluca ali, tá? Melhorei algumas habilidades aqui do boneco Como o ataque dele, life, quantidade de munição Enfim, gastei vários pontos aqui daquele gel maluco, né? O gel verde, o gel que tem um simbolozinho do cérebro E agora a gente vai voltar lá pro mundo doido também, né? Que esse mundo é um mundo maluco E agora aqui é um mundo doido, né? O carequinha tá aqui, né? Ele não entra com a gente lá naquele hospital Onde tem a enfermeira Mas, enfim, vou pegar uma garrafa aqui na mesa, né? Sempre é bom ter uma garrafa aqui na mão E, ó, tem uma fogueira ali na frente Vamos dar uma corridinha Ih, caraca! Tem um maluco ali, ó Como assim? Bate nele Isso! Ah, droga, errei Toma! Pronto! Matei! Cadê a mulherzinha? A mulherzinha sumiu, cara Eu salvei a mulherzinha e ela saiu correndo Bem Não entendi nada, cara Acabou o quê? O que que acabou? Acabou o sofrimento da mulher, né? Que a mulher fugiu Ah, tá aqui a mulherzinha, ó Ih! O que que houve aqui, cara? O que é isso? Ah! É gel, cara Pô, salvei a mulher Peguei gel Ó, arpão aqui também Pega o arpão, cara Pô, maravilha, cara Muito bom Então, ó Salvei a mulherzinha A mulherzinha veio aqui pra casa Sendo que parecia ser um espírito, né? E ainda ganhei um bônus aqui de gel Maravilha Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar, né? Ó, tem um porquinho É porquinho Agora a gente tem que ir pra onde? Ó, tem uma porta aqui na frente Cara, eu não tô esquecendo de você, não, cara Você que é muito lerdo Esse carequinha O que que tem aqui? Eita, tem corpos Vamos jogar fogo nesse negócio aqui Tem outro corpo aqui também Opa Gelzinho Joga fogo Taca fogo em tudo É, eu acho que aqui só tinha gelzinho mesmo Nada mais Nada mais Nada além do que isso E agora Pra onde a gente tem que ir Então vamos entrar aqui nessa porta Vamos ver o que que tem aqui dentro Se eu não me engano O Leslie entrou aqui nessa porta, né? Ruvik Não, ele não podia ter Será que tem mais alguma coisa por aqui? Ó, temos fósforo Temos uma cama ali Opa Vamos descer aqui devagarzinho Porque eu não sei o que pode ter aqui No meio do caminho Opa Ó Ó, tem um negócio aqui Ah, moleque Munição Beleza Munição é muito bom Fósforo a gente já tem Tem umas gaiolas aqui, né? Teia de aranha ali em cima Olha Olha o detalhe ali, cara Da teia de aranha Muito bem feito Maneiro Os gráficos do jogo aqui, cara Em relação a A escuridão e a luz Cara, tá muito bacana Ó, tem uma sala ali do outro lado, né? Tá muito bem feito aqui A questão da luz e sombra aqui no jogo Ó, checkpoint Pode ser que tenha alguma coisa aqui Vamos dar uma espiada Ó, tem munição Pistola tá recarregada Acho que eu sem querer Larguei a garrafa Não tem problema Peguei a garrafa aqui de volta É, tem um Umas fotos aqui, ó Caramba Caramba, sinistra, hein? Vamos ver o que mais Ó, o Leslie Ó, o Leslie Ó, graças a Deus O Dr. Herminus está aqui Sente-se Espera, Doc Eu acho que algo está chegando Ih, caramba Tem alguma coisa aqui Caramba Tem alguma coisa aqui Caraca Que isso Larga, maluco Cadê o cara? O cara é invisível, cara Calma aí É assim difícil Não 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 Está no chão Está aqui Caiu no chão Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ah, droga Esperar aqui o meu life, né? Oh Sai, sai, sai de mim Sai de mim Sai de mim O bagulho está tenso aqui, cara E dar contra um bicho Invisível é sinistro Olha aqui, ó Me larga, maluco Cara, que adversário difícil, cara Sério? Ah, agora morreu Vamos queimar, vamos queimar antes Que seja tarde demais Cara, eu fiquei Sem nenhuma Opa, gelzinho Cara, fiquei sem nenhuma seringa aqui É Adversário difícil Para matar, tá? Olha, tem mais gel aqui Pô, o cara ficava invisível, cara Aí é difícil, né? Para a gente matar um boneco Que está invisível Mas, enfim A gente sobreviveu aqui Contra esse carinha Não era um boss E a gente encontrou o Leslie Então, pegar essa garrafa E Vamos continuar A gente se derrubou As escritas estão desculpadas Devemos estar coletivamente Los nos mentes 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 Oh, Deus Não Ruvik É você Leslie Quem é que você é? Não 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 se segue O que é? Ué Ah Docter Leslie F*** É sempre assim, né, cara Brincadeira A gente encontrou o tal do Leslie Que é aquele menino Que tá tão doido, né? E... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ficam aí, cara Tá, checkpoint Nossa senhora Cruz credo, cara A gente tá Tá num mar de sangue, é isso? O que está acontecendo aqui? Caraca Muito sangue aqui, cara Ó Caraca É uma piscina de sangue Esse negócio Meu Deus A gente encontrou o... O... Ai Caraca Nojento, maluco Muito nojento Opa Ai, caramba Caramba, caramba, caramba Armadilha, armadilha Sem querer acionei ali a armadilha É... Tem uma alavanca aqui O que que a alavanca vai fazer? Ah, alavanca aciona a armadilha Ah... E aí? Pra onde a gente tem que ir agora? Que isso aqui? Munição Pega a munição, maluco Quebra a caixa aqui Cara, que bagulho nojento, maluco Ai, sinistro Esse jogo tá muito sinistro, cara Sério mesmo Ó, tem uma alavanca aqui O que essa alavanca vai fazer? Opa Tá drenando aqui o sangue Olha só que maravilha Agora a gente pode andar de boa aqui Ih, rapá Ah, mas é a granada A granada eu já tenho cheio, né? Tá, beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que a gente possa pegar Ó, tem uma armadilha aqui, né? Então Vamos passar por aqui Tem munição ali em cima Que eu já vi Beleza Vamos quebrar esse caixote Engrenagem Maravilha Tem outra alavanca aqui Eita Caraca Sinistro, maluco Eu acionei a alavanca E tem uma paradinha Que caiu ali Ó, acionei a alavanca ali Caiu um corpo Depois eu acionei de novo a alavanca Caiu uma chave Ó, aqui pode tocar fogo Tem uma porta aqui Peraí Vamos dar uma explorada aqui nesse lugar Eu acho que foi aqui que caiu o negócio Não foi aqui? Foi, foi aqui mesmo É Como é que eu faço? Tem que quebrar essa parada? Como é que eu faço pra pegar a paradinha? Ah, moleque Agora sim Ó, tem uma linha ali também Epa, 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 epa Ah, tem uma armadilha aqui Posso dar mole não Que Senão a gente morre de bobeira aqui Tá, e agora a gente tem que ir Pra onde? Eu vi uma escada, cara Eu acho que eu vi uma escada em outro lugar Deixa eu ver se tá do outro lado ali Só tem que ter cuidado com a armadilha, né? Mas eu vi uma escadinha, cara Agora Ah, tá aqui a escadinha, ó Vamos subir nessa escadinha Ver se tem alguma coisa de boa aqui É, não tem nada aqui Essa é a verdade Ah, galera Tem duas portas, tá? É Calma aí, cara É pra descer, maluco Dá pra subir de novo Tem outro caixotão aqui Pronto Ó, ó, ó Ih, caramba Ó Ó, o carinha Ah, os carinhas levantaram Eu sabia que ia acontecer alguma Caraca Ah, droga Capei o tiro Peraí, peraí Caramba Vem, 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 vem Caraca, armadilha Isso Agora vamos correr, vamos correr, vamos correr Corre, cara Bora, 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 bora Fiquei cansado? Não Fiquei, fiquei cansado Ó, tem um maluquinho subindo a escada aqui Isso Ó, os caras estão vindo Vamos jogar fogo aqui no óleo Pega fogo Pronto Esse daqui já morreu Ai, caramba Quem tá pegando fogo? Que droga Que droga Que droga Caramba, tô morrendo Tô morrendo Tem que fugir, tem que fugir Foge, maluco Foge, maluco Caraca Vamos passar aqui devagarzinho Sem acionar a armadilha Caramba, cara O bagulho tá tenso aqui, hein Ai, caramba Vou morrer Ai, vou morrer Caraca Sobe, 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 sobe Isso Tem que ir pra escadinha, cara Tem que subir essa escadinha aqui Sobe rápido, rápido, rápido Vai, maluco Cadê os caras? Eles vão subir, que eu sei Ó Morreu 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 também Taca fogo Pronto Queima todo mundo Ai, errei Capou o tiro Na cabeça Não caiu Caiu Droga Droga Morre Morre E o gordão Toma na cabeça Morreu o gordão Morreu, morreu Joga fogo Pronto Queima todo mundo Ah, moleque Ainda ganhou um troféu ali E o cara levantou E o gordão levantou também Mas vai morrer queimado Tem mais gente ainda O que é isso? Oh, seringa Seringa é muito bom, cara Cadê a seringa? Pronto Ativei aqui a seringa Ainda tem gente aqui pra matar? É, cara Tem munição aqui Pega a munição Carrega a arma Então Pra onde a gente tem que ir agora? Acho que ainda tem bicho lá embaixo Vamos descer Ó Sabia que tinha mais um aqui, ó Toma na cabeça Outro tiro na cabeça Morreu Ah, moleque Garoto bom Isso aí Agora a gente pode sair dessa Esse lugar imundo Beleza Passamos aqui do sufoco Checkpoint Muito bom, cara Adoro checkpoint Sendo que o boneco Tá andando devagar Agora voltou a andar normal É Quando ele anda assim devagar É porque vai acontecer Alguma coisa, né? Tem uma porta aqui A porta não abre Tá trancada Então a gente tem que Tem que vir pra cá, né? Ó Munição Beleza Que que é isso? Caraca Ai, droga Que que é aquilo? Caraca É uma aranha? Parece até a mulher do chamado Caraca, cara Que sinistro Tem que matar aquele bicho Caraca O bicho tá vindo O bicho tá vindo Que isso? Ih Deixa eu fugir Tá maluco Que eu vou ficar aqui Pra onde a gente tem que ir? Pra cá Corre, 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 corre Ó Checkpoint Checkpoint Que isso? Que isso? Que isso? Tem que tacar fogo Pra tacar fogo Taca fogo Peguei Taquei fogo no bicho Tem mais coisa pra pegar aqui Ah, droga Eu fechei a parada Calma aí, cara Não, não, não Assim não O chamado Ah Ela me matou Ah, calma aí, cara Assim não vale E ela me deu um beijinho ali Ó, tacar fogo aqui, né? A Samara tinha me matado Ela vai aparecer por aqui Vamos pegar aqui a Os pontos Beleza Mais pontos E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Tô preso aqui Ah, tem uma escada aqui, ó Beleza Pronto Vai ser mais rápido Opa Armadilha Tá, vamos lá E lá vem a Samara Ela vai cair na armadilha? Caraca, ela não caiu na armadilha Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu passar aqui Agora a gente sai correndo Ó, ó Cansou, cansou Fechou Tchau Uhul Fugi Tem um corpo aqui, cara Esse cara vai levantar, cara Esse cara vai levantar e vai me dar susto Não dá nem pra queimar ele 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 Caraca 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 Foz, 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 maluco Foz, ah, ele tensou Que isso? Que isso? Corre, 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 corre Corre, corre Vambora, vambora Vambora, vambora Isso Moleque bom Ah, eu consegui Não consigo acreditar Checkpoint Maletinha Munição Bem, eu acho que a gente conseguiu fugir agora da... Da Samara, né Mais munições Ai, sinistro, maluco Aquela mulher me matou Iiii Oh Oh Qual é, maluco? Vaza daqui, rapá Que bagulho é esse? Sai, maluco Eu, hein Não me segue não, maluco Caraca Tô falando, maluco Ha Ótimo Agora o boneco morre E acaba o jogo Ué Ele passou direto ali Eita Caraca, que irado, maluco Ha Ha, moleque Então concluímos aqui o capítulo 4 É... o boss Na verdade era aquela... a Samara, né Aranha E a gente não tinha que chegar perto dela Porque só de encostar nela Eu tava com, sei lá, quase que o life completo E a mulher me matou Deixa eu fazer o save do jogo aqui Pra não perder aqui o progresso, né Então, galera, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do gameplay Do quarto capítulo do The Evil Within E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Clicando no like, no gostei Adicionar esse vídeo aos seus favoritos Se inscrever aqui no canal do GameBlast E deixar o seu comentário Beleza? Então, galera, muito obrigado pela visualização Grande abraço pra todos E até a próxima Valeu, galera Fui! 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 Obrigado.